Salve, seguimores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Salve, seguimores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Salve, seguimores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Salve, seguimores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Time to ignore, tudo bem com vocês, o vídeo de hoje vai ser muito, muito legal Tudo bem com vocês, o vídeo de hoje vai ser muito, muito legal Oi gente, time to ignore, time to ignore Nós estamos prontas para o Natal E aí 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 Amém. Amém. Amém.